O presidente do Senado, José Sarney, anunciou que vai cumprir a determinação do Supremo Tribunal Federal e afastar o senador Espetito Júnior do PSDB de Montanha. O Supremo tinha cobrado o cumprimento imediato de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral em junho e caçou o mandato do Espetito Júnior por compra de votos na eleição de 2006. A vaga no Senado irá para o segundo colocado na eleição, a Cis Murgat, do PDB. A mesa da diretora do Senado demitiu hoje o ex-diretor do Supremo Tribunal da Casa, João Carlos Oliva. Ele interessou um apartamento funcional para o filho, que é suspeito de ter usado a babá como laranja para a intervenção dos funcionários do Senado. ...pela política de votos, os dados falam que tem sistema de informação, formação de votos e construção tem um erro, vantagem e indevida. Pode vogar viver.